Música 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 Alo, pai meu amigo Música Está na hora do UTC Desafio Extremo. Agora, o negócio ficou sério. Quatro participantes desafiando o riso e também sua própria dignidade. Oi, um encontro inusitado. Um encontro da Clara com o ovo. Que encontro. Pena que o homem não foi capaz de inventar uma câmera microscópica para marcar esse encontro. E agora um recado na voz de Cid Moreira com Gaisélio. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Direitos iguais, respeito e educação. Uma salva de palmas para a Ana. Cadê a galera? Seu Marcos Rossi. É de gama. Como vai, senhor? Tudo bem? Estou bem, e você? Estou bem. Melhor agora depois de ter apertado a sua mão suja de álcool em gel. Ou não está? É de molho de hambúrguer. Ah, melhor ainda, porque tem bactérias. Veja que o senhor está com uma bola ou uma bexiga. Bexiga. Ou um blub blub. Blum. Que é assim que as pessoas falam quando não sabem falar o nome disso. Sim. Ela está cheia de gás hélio. Certo? Correto. E não é o hélio Castro Neves. Nem o hélio deu a penha. Nem o hélio. É Leópolis, bairro de São Paulo. Então nós temos o Gazelho aqui. E nós temos o aplicativo do Ultimate Trocadilho Champions, maior campeonato de trocadilho que esse planeta já viu. De um lado os caçubodos são fitriões desse jogo, do outro lado os filhos da puta que você está na minha frente. Então nós vamos... Vamos ver, meu. Aí nós vamos ler aqui o trocadilho desse trocadilho do aplicativo. Beleza. Beleza? Beleza. Entendeu? Beleza. O senhor entendeu? Beleza. Nota 10! Não sou o que é botar um pouquinho de gás ali na boca? Sou. Imita aqui, pessoal, para o Silas Malafari. Meu irmão, você quer ser um Gideão? Se você quer ser um Gideão e fazer parte dos Gideões, pague 12 parcelas suaves de R$ 599, tá bom? Pague 12 parcelas suaves pra quem? É pouca coisa. É pra entrar no grupo do WhatsApp. Seja um Gideão. No grupo do WhatsApp? Tem um grupo de Gideões. Ao caba desejar bom dia. Exatamente. Então vai. Agora o gás hélio pra o... Silas Malafari com gás hélio. O... O... Malafari. Simas. Simas. O de Simas. Malafari. O de Simas Malafari. Sim, vai lá. Vamos ver agora. O de Simas Malafari. Meu irmão, tô aqui pra dizer se você quer ser um Gideão, tá bom? 12 suaves parcelas de R$ 599,90, tá bom? Seu de Simas Malafari, lê um drogadilho aí, vá. É só apertar uma cartinha aqui, bota um negócio na cabeça. Na cabeça. Na boca. Inusitado, achei inusitado. Improviso. Só aperta aqui. Olha só, já vi. Já li, já li. Já li mesmo? Já foi mesmo? Não, não. Não, não, tá. O de Simas Malafari. Isso. No Simas de Simas. Qual roqueiro não usa drogas e nem sacaneia os outros? O padre Fábio de Melo. O bom jovem. O padre Fábio de Melo também. Também. Mas fica aí o questionamento. É verdade. Agora vou usar a minha bênção, que eu quero experimentar o Gazelho. Crianças, não usem Gazelho em casa. Posso pedir a imitação? Pode. Faz na voz do Faustão. Eu duvido que as cri... Crianças, não usem Gazelho em casa. Embora eu duvide muito que você tenha acesso... Gazelho, se você for filho de um químico, talvez. É verdade. E eu, se você for filho da puta... Também. Não? Não? Não, filho... Tá bom. Fica aí puta, tem uma fogo no horneio. Vamos lá. Meu celular vibrou. Will? Will? Alô? Alô, alô, alô! A partir de agora, especialmente para toda a galera, onde são abastecidos os carros da Folha dos Anários da Receita Federal? Não sei. Não entendi, mas foi... Quer que eu leia de novo? Eu, eu, eu... Não, 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 Ed. Não. Agora eu vou fazer uma imitação nova. Tá bom, vai lá. É o professor Raimundo. Eu quero fazer a imitação de Lineu, que a gente desenvolveu, eu e você em Magno Navarro. Eu posso ser o Mendonça? Pode ser o Mendonça. Tá, vai. Tá bom. Ô, Lineuzinho, cadê você? Ah, Mendonça. É bom que sem o Gazelho já não parece. E com o Gazelho. Obrigado, T.C. O T.C. com o Gazelho. Vocês não estão entendendo a gravidade da coisa. Eu sou o Cã e o Ribeiro. Mas agora vocês vão ver. O Flutua Ribeiro. Tá querendo me quebrar, né, Galvãozão? Magno! Marquinhos Castro, você sabe que eu sou um grande freguês seu, né? Ah, eu estou feliz. Não estou tão feliz porque me deram com camisinha. Meu Deus do céu. Mas é uma... É aquela retardada? Não sei porque eu não lambi. É essa. Já usei muito. Já usei muito. Os meus pais me fizeram usando uma dessa. Porra. É verdade. E aí eu nasci. Vamos começar? Eu estou feliz porque eu estou na vantagem aqui. Porque eu sou o único que não imita. Você não imita? Não, você imita. Alguém você imita. Alguém você imita? Sim. Eu sei imitar um personagem. Olha só. Imita. Oi, Magno! Mais uma, mais uma, mais uma. Oi, Magno! Esse é quem? Getúlio Vargas. Eu sabia. Igualzinho, brother. Igualzinho. Não tem ninguém para provar o contrário. Jânio Quadros. Não tem o canal do Getúlio Vargas. Pô, você fazia também aquele cara que vendia geladinho ou na sua cidade sacolé, ou na sua cidade martelo? Ou na sua cidade blum? Como é que é aquele cara que vendia o geladinho? Ô, geladinho! Isso, igualzinho. Muito bom. Viu como você imita? Vamos lá. Começa aí que eu quero pedir que... Lulu Santos. Você quer o Lulu? É, Lulu. Eu quero o Lala. Você quer o Lala? Você quer o Lala? O Lala Santos. Você pode ir? Eu posso chamar o Lala? Pode chamar o Lala. Oi, Marcos Castro. Como você está? Você quer que eu leia esse trocadilho pra você? Como o pessoal do Street Fighter comemora o Réveillon. Já voltou, Lulu. De roupa banca. Tremeu. Nós fomos feitos um pro outro. Eu tô fazendo a voz, não sei por quê. Ali, avesso! Agora um... Quem sou eu que eu vou fazer? Ah, faz um... Quem sou eu que eu vou fazer? Faz a Luciana da Ulísio. Luciana... Porra. Show um peixe. Com isso, Davi não nasceria. E com essa vozinha também não. Queira essa cueca daí, Marcos. Isso é um peixe. Ela fede. Eu preciso demais. Vai com a poxa. É normal eu estar vendo tudo dobrado. Eu perdi. Eu perdi, então. Ele riu. Ele riu? Eu joguei um pra cima aqui, ó. Um Senhor, meu Deus. É? Então eu rio com a voz aqui. Ah, é normal porque é isso, tá? Isso tá... Segura, porra. Segura na bola. Eu realmente rio. É verdade. Eu rio bastante. Eu rio muito. É verdade. Magno! Caraca, Marquinhos! Moleque, moleque, moleque. Caraca, velho. Deixa eu ficar no seu cobre. Deixa eu ficar no seu cobre. Vamos fazer assim? Rodar uma... Vamos fazer assim? Eu quero fazer assim. Ah, mas aí... Vai ser assim, não? Será que a Luciana vai gostar, cara? Para, para. Não é a Luciana. Quem é a Luciana? Bora. Vamos lá. Eu esqueço que não pode rir, bicho. Ô, Lineu, a Luciana não riu. Ah, Lineu! Vamos explicar primeiro, tá? Explicar o quê? Que nós desenvolvemos a imitação que tá incompleta do Lineu. Ah, muito incompleta, sim. Só que no caso é só o Lineu falando o nome dos personagens. Isso. Vamos fazer? Vamos. Um gás hélio? Tá. Juntos? Ok. Faz 100 primeiro. Tá, 100 gás hélio. Os dois. Ah, dos tios! Ah, Lineu! Ah, Mendosa! Bebeza! Bebeuzola! Agora com o... Bebeuzola! Super agapô. Agora com o gás hélio. Vamos lá. Mas puxa... Ah, Lenê! Ah, Mendosa! Ah! Mago, Dinho! Ah! Ah! Vandamesquita! Ah! Pau, não, cara! Oh, Dé Beltrão! Carildinha! Vamos para os trocadilhos? Por favor. Algum desafio, Mago? Desafio? É. Ah, não sei. Você já subiu o costão de estar com a tiara de costas? Tá, vamos lá, vamos lá. Vai que é tu. Ou, 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 ou! Segura, 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 segura. Segura. Faz o Cid Moreira, por favor. Com gás hélio? Sem e com. Sem. Nossa, Mr. M, você tem uma bela potranca. Agora? Ele tem uma potranca, ele é casado com um funkeiro. Mr. M, você tem uma bela potranca. Trocadilho? Qual é o seriado favorito dos pedreiros? 24 obras. Boa... Foi muito boa. É que eu li, eu falei, nossa, é muito boa. Boa demais. É muito boa. Vamos testar as horas. Vamos lá. Verdade ou consequência? Quem começou é você. Quem começa é você em casa. Verdade ou consequência? Ah, ele escolheu consequência. Vai ter que abaixar a calça agora e dar like com a bunda. Ah... Meu Deus, não, não, não. Não é a calça da sua avó. Não, peraí. Não, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, ele deu dislike com o rabo. Sim, o rabo do pai dele. Meu Deus, isso tá muito errado. Isso, vamos começar. Embora o seu pai... Agora é você que vai começar. Embora o seu pai tem uma bela potranca. E a potranca dela faz... Eu tenho certeza que ele tentou falar poupança. O Mr. M nunca falou potranca na história. O Mr. M não pode ser um MC? Ah, Mr. M... Você... Fala, craia! Você é uma bela MC-sanzinho. Vai, Gideon. Vamos lá. Você é um Gideon. Marcos, faça sua imitação agora. Agora, Marcos Gastro vai surpreender o Brasil com sua nova imitação. Vai lá. Olha, noquinho, meu! Essa ferinha aí, meu! Eu gostei. Essa é a equitação. É só uma iguana. Não é iguana! Não é iguana! Qual é a primeira letra do alfabeto? Os quatro elementos químicos. Os quatro elementos... Os... Os quatro elementos químicos são fogo, terra, água, hein? Ah! Peraí, vem cá, Marcos. Vem cá, vem cá, vem cá cá. Eu queria fazer uma coisa que nós fazemos muito, Marcos, e uma coisa que eu gosto muito, que é... Sem gazel, sem gazel, sem gazel. Sem gazelho? Eu vou fazer... O Marcos sempre dobra as vozes que eu faço quando eu tô cantando. Eu vou imitar o Zezé com gazelho. Tá bom. E você vai ter que dobrar. Mas eu quero dobrar com gazelho. Marcos, que é ponto, calma! Deixa eu tomar uma ceca com gazelho, depois de uma ceca em gazelho. Ok. Então tá certo. É porque eu vou cantar. É porque eu vou cantar. É de moto! Essa é a imitação da Edmoto. Vamos lá. E sabe com essa aqui? Corre. Edmoto! 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 Agora eu duvide você fazer uma voz mais alta que essa. Ela... Isso é um golfinho a 3km de distância. Ah, muito bom! Nunca fomos contra. Nunca! Mas sempre a favorecer. Cuspe. É aquele que sai tipo de gol de cobra. É um pera de gotinho. Fechou. Você diz que o seu ponto fraco, você tem ponto fraco contra vozes, né? Meu ponto fraco é a região anáutica. Opa! Eu acho que o bolsonarinho tem algo a dizer sobre isso. Isso aí é coisa de boiola, tá ok? Coisa de boiola, sua brincadeira saudável aí. É que manda rosca aí. Deus, eu sei fazer palestão. Vamos fazer cocote assim já não. Acende do biquíni. Bob Esponja, vai fazer hambúrguer de sirê? Esse aí é o meu medão. Ah, sirê de cascudo. A minha pressão tá caindo. Ei, Bob Esponja, vamos caçar água-viva. Olha o nome do Lineuzinho na história de Bob Esponja. Bob Esponja. Patrick e Lineuzinho. A grande família para maiores de 18 anos de Lineuzinho. Você viu o Beiçola pegando a nenê de quatro? É, nenê! Roda, roda, jiquiti. Ei, patrão, e agora um tirador de meleca da Arnold. Vamos para os números da Mega Sena. Meio... Eu só tenho que fazer cocô de assim de anão. Eu vou entrar no quadril. Qual o personagem do Chaves que a Cebolinha... Que a Cebolinha... Fudou? Cor de sexo. Ideologia de gênero. A pressão? Dá, dá um negócio, dá um negócio mesmo. Dá real. Chama o médico aí. Acabou, acabou. Vai chupar um saquinho. Antônio... Um saquinho de velho... Não quero desperdiçar, ó. Ei, foi cheio de maldade. Ó, tem um fetiche aí, hein. Tem um fetiche... Vai chupar um saquinho. Um saquinho não pode, não. Pode, agora depois. Brincadeira, brincadeira. Cebolinha brincando, ó. Mas você é o Magno Navarro. Eu sou o Magno Navarro. Magno Navarro. Você é o ED... Eu sou o ED de vaginha. ED... ED... ED visual de site. ED cama. ED cama mesa. E você acha que... Isto sim é bom. É bom ou não é? Eu já dormi na mesa... E acordei na cama. Na mesa? Já dormi na mesa? Na mesa? Chegou na mesa? Estava almoçando. É isso... Isto sim. E acordou na cama? Isto sim. Você talvez tenha sido abusado. Sem tomar banho. É boa! Eu não entendi a do tomar banho, mas... É cama, mesa e banho. Ah, tu fez uma construção. Você gosta de funk? Não. Gostar? Tramontino. Vamos supor que eu gosto. Só supondo? Supondo. Quem é? Oh, gás! Oh, gás! Talvez seria melhor você perguntar se eu gosto de cozinhar. É o carro do gás. Eu tinha um toque polifônico. Lembrei dele. 4002-2922. Você para R$7,99 por mês. E eu que mandava a palavra amor para R$16,99. É mágico. Ah, meu Deus, um gáselio! Eu tava lendo ali que é altamente cancerígeno. Você leu nele? Aham. Ali, ó. É o balão da informação. Sabe outra coisa que é altamente cancerígeno, mano? O quê? A tua irmã! Aquela vagabunda! Nossa, que humoríssimo! Você sabia que eu comi no almoço a panturrilha da sua irmã? Humor! Agora, o programa do ratinho dos anos 90. Mostra aí, sombra! Quem vem aí? E agora, o caso do homem que tinha uma vagina. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma vagina. Eu tenho uma vagina. Você pode mostrá-la? A minha vagina fica aqui do lado da minha panturrilha. Entre a panturrilha... E a colcha. A colcha? É por isso que você fala tanto de cama, beijo e banho? Eu já dormi na mesa. Sensacionais! Ai, sombra! Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like para mostrar o seu apoio. Inscreva-se! Clique no sininho para ativar as notificações. E tchau!